O contra-ataque é o Paraná Clube. Lúcio Flávio encarou a marcação, tentou passar, limpou na grande área. Bonito, o Caranga pediu, ele puxou pra perna esquerda, bateu pro gol! Gol! Do Paraná, Lúcio Flávio! Ele acreditou! Entrou pela esquerda, limpou o zagueiro, entrou na área. O Caranga pedia a bola, mas ele disse que é com ele mesmo. Veja mais uma vez, ó, ele entra, limpou o ciola, tocou, fora do alcance do goleiro, o Paraná Clube sai do sufoco nos últimos instantes de partida. Lúcio Flávio, Paraná Clube, um Sampaio correr a zero. E se era pra sair da má fase, que saísse com o jogador mais contestado dos últimos tempos, o Lúcio Flávio. Paraná teve o mérito de lutar. O tempo!